O Portal Roma News vê até aqui o Mercado do Ver o Peso pra saber a opinião das pessoas em relação ao jogo do remo que acontece nesse domingo. E aí, o remo cai ou não cai? Se você ficou curioso, então bora lá comigo! Eu acho que o remo não cai não. E o remo não vai cair, o remo vai ganhar 2 a 0. Vai dar um lotado, torcida vai em peso. E aí o remo vai fazer a parte dele. É verdade, quer dizer, às vezes não. Tá mais fácil cair a torcida rival do que o remo. Tamo seguro, tamo junto. Leão! Ele já caiu. A confiança vai dar de uns 3 a 4 a 0. Eu espero que não, eu espero que o remo crie vergonha na cara. Esses caras que tão aí no remo, tenham um pouco de bril. E ganham essa partida, porque se não ganhar do confiança, rebaixado, vai ganhar de quem? Só se for muita moleza pra ele cair, né cara? Uns 2 a 0 pro remo, tá bom demais. Até 1 tá bom demais. Não cai, amigo, não cai. O time grande não cai. Apesar da minha sogra, que é Paissandu, e quando ela corta a cebola, quem chora é a cebola. O remo vai ganhar de 2 a 1. Ele não vai cair. Nem a torcida do secador, eu tô sendo contra, o remo nunca cai. Vai ser uns 4 a 0 pro leão. Domingo, o remo cai sim. Vai cair sim, matando em cima do confiança. Fazer 3 a 0. Vai cair o confiança, vai cair torcedores, secadores, tudo que tá de conta com o leão. Então pessoal, respeita o leão, porque o leão vai estar na série B para o ano. No, porque... Não, porque não Sache, não. Não, mas... Tchau, tchau.